Um salve de palmas aí para os companheiros, as redes municipais de trânsito que estão vendendo 5 reais para o meu servidor para o meu servidor Sabe é que a Constituição garante a revisão anual Todo servidor tem direito a revisão anual tem o direito da Constituição Apresenta que o salve sua lei, a lei maior de uma nação Os agentes de trânsito lutam para o nosso conselho de trabalho Todos nós sabemos as mais condições de trabalho de trânsito Os problemas administrativos Nós vamos lutar juntamente com esse feito e com todos os servidores Para essa reunião de gerar os servidores Para que corrija a perda salarial Para que tenham mais conselho de trabalho E o melhor serviço para estar na sociedade Então agora vamos anunciar O grande geral dos exigentes de trânsito de trânsito de Deus O que é a carinha? Mais uma grande E eu gostaria de dizer a vocês Guerreiros corajosos Eu gostaria de dizer a vocês Eu gostaria de dizer a vocês